A Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que já foi aprovada e que a partir de 2019 estará sendo implementada em todo o Brasil, em todas as cidades, todos os estados, ela apresenta uma série de desafios agora para a implementação. Eu acredito que o desafio mais importante é a formação continuada dos professores, dos coordenadores pedagógicos, diretores de escola, porque vai depender principalmente da compreensão do novo currículo, o trabalho que deve ser feito em sala de aula, com as crianças, com os jovens e tudo mais. Nesse sentido, antes do processo de formação de professores, é muito importante que haja uma boa articulação entre cada estado e os seus municípios para construir ou adaptar, rever os seus currículos à luz da base nacional. A base nacional não é currículo. Portanto, os estados, os municípios, as cidades, eles precisam rever os seus currículos, precisam identificar, contextualizar os conhecimentos que vão ser desenvolvidos, dar toda a coloração local com as atividades culturais, artísticas da cidade, a história local. Então, tudo isso precisa ser feito nos currículos do país todo e de todas as cidades. E os professores das redes municipais, estaduais, são as pessoas que têm mais condições de ajudar a preparação desses currículos locais das cidades. Já existe hoje um movimento no Brasil, muitos estados já estão articulando com os seus municípios, com os professores das redes públicas e também das escolas particulares, para que os professores se envolvam, se engajem, se comprometam com a implementação da base e, para isso, eles precisam participar. Legenda Adriana Zanotto